A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem um apoio total do Governo do Estado de São Paulo. Apoio do Governador João Dória, do Vice-Governador Rodrigo Garcia, das secretarias em geral, mas de forma muito especial da Via Dória, através do Fundo Social São Paulo. Nos ajuda em todas as nossas ações sociais. E a nossa secretaria tem um programa Pensando as Mulheres. Mês de Março, mês da mulher, mas na verdade o ano todo tem que ser da mulher. Por isso as políticas públicas têm que chegar na ponta do Estado, no litoral, na capital, mas também em todo o interior. E este programa Pensando as Mulheres, dentro do Acolho Mulher da Via Dória, temos um trabalho enorme e grande em termos de volume de mulheres também. Só para ter uma ideia, nós temos mais de 3,4 milhões de pessoas com deficiência no Estado de São Paulo. Desse volume, nós temos 1,9 milhão de pessoas são mulheres. Mulheres que precisam de apoio, que precisam de orientação, que precisam de caminho e precisam estar empoderadas. Elas estão empoderadas dentro do nosso programa. O nosso programa Todas em Rede, na verdade, ele quer que a mulher tenha sua autoestima e tenha sua liderança. E através do nosso site, através da nossa rede de apoio, dentro do programa, as mulheres interagem. Temos mais de 500 mulheres descritas. E é por isso que este programa dá certo, porque ele é do Estado todo e busca todas as mulheres com deficiência, independentemente da deficiência. Pode ser física, auditiva, visual, intelectual, autismo, doenças raras. Não importa. É a mulher sendo empoderada. E a preocupação que nós temos também é com a violência contra a mulher. A violência não pode acontecer com ninguém, muito menos com nenhuma mulher. E muito menos com alguma mulher que tenha um tipo de deficiência. Por isso, Todas em Rede também faz cursos com os profissionais da área, com redes de apoio, com delegacias da mulher, para orientar como os nossos profissionais devem atender, como atender e conhecer de perto as diversas deficiências. Trabalho-renda é muito importante, porque dá autonomia financeira, autonomia econômica, mas, sobretudo, autonomia da vida. Nós fazemos cursos, cursos com o Sebrae, por exemplo, o Sebrae delas, elas realizam, empoderando as mulheres com cursos que depois, as portas no mercado de trabalho, estarão mais abertas do que hoje. Esse é o programa Todas em Rede, da nossa Secretaria dos Direitos da Pessoa Comerciência, junto com o Fundo Social, junto com a Viadora e as demais secretarias. Trabalhando por São Paulo e cuidando, junto com elas, de todas as mulheres com deficiência. E esse é o governo do Estado de São Paulo.